E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e este é um tutorial sobre o Finale. Nele vamos abordar como trabalhar com cifras no Finale. Inicialmente vamos abrir um documento padrão do Finale para poder ter aonde editar. Vou usar esta ferramenta aqui, que é a ferramenta de acorde. Observem que assim que eu clico nela, já aparece este menu aqui. E o cursor do mouse se modifica, ele fica desta maneira, indicando aonde eu vou inserir o acorde. Então eu vou clicar no canto que eu quero adicionar o acorde e escrever. Uma das maiores dificuldades de quem vai trabalhar com acorde é, de fato, como trabalhar com o que o Finale se chama de sufixo. Que é o que vem imediatamente depois da letra maiúscula. Tudo isso se chama de sufixo. Eu posso colocar este sufixo logo de cara. Então, por exemplo, se eu quero colocar um Dó diminuto, eu coloco o C maiúsculo e o O minúsculo. Quando eu clicar fora, ele vai se ajustar. Mas se, por exemplo, eu quero utilizar um outro acorde mais complexo, ou com mais sufixo, com mais elementos, eu tenho que saber exatamente qual o atalho que o Finale dá para este acorde. Então, por exemplo, se eu quero colocar aquela bolinha cortada, que é o meio diminuto, eu posso colocar assim. Um Dó menor, 7, bemol, 5. Ou eu posso mudar o sufixo. Então, eu clico no acorde que eu já adicionei. Vem aqui, ó. Edite a definição do acorde. Ele vai abrir esta janela. E eu vou, nesta parte aqui, sufixo, eu vou selecionar e vou procurar onde que está a bolinha cortada. Ela está aqui, ó, 8, 9. Eu seleciono e ele aparece aqui qual é o atalho. Bom, em teclado brasileiro, dificilmente vai ter essa interrogação de cabeça para baixo. Então, só dá para adicionar desta forma. Então, ok. E ele adiciona. Eu posso, se quiser, adicionar várias outras coisas. Então, eu venho aqui, seleciono e posso ver aqui o que eu quero trabalhar. Ele tem várias opções aqui. Todas elas são possíveis. E todas elas você pode ver qual seria o atalho ou caminho digitável para adicionar. Então, se eu selecionar, por exemplo, isto aqui, sétima maior, décima primeira, aumentada, adicionada. Então, eu venho aqui, select. E para eu inserir isto aqui, eu terei que copiar isto aqui, tudo. O importante é você, de fato, saber como montar um acorde, como um acorde funciona. E saber como esta cifragem é escrita, digamos assim, ao estilo americano. Aqui no Brasil, a gente utiliza um tipo de cifragem um pouco híbrida, misturada. Às vezes, com coisas não tão usuais assim. E a gente está acostumado com isso. Mas, se você olhar, de fato, manuais, principalmente americanos, que tratam sobre cifragem. Você vai ver os símbolos que o Finale já adota. Eu posso, se quiser, usar outro estilo. Eu venho aqui, no menu, acorde. E venho aqui, estilo. Eu posso usar outros estilos. Este, o Stanta, que seria, digamos assim, um americano. Vou usar aqui, este romano. Que aí muda, vai mudar o jeito como os acordes são escritos, para aquela forma gradual. Uma outra possibilidade, com o uso de acordes, é você colocar o braço do violão aqui, para mostrar como seria o dedilhado. Para isso, eu vou vir aqui, em acorde, e vou selecionar esta opção aqui. E habilitar a mão, a mão do instrumento. Outra coisa também importante, é você saber posicionar estes acordes. No final, ele aparece este quadro aqui. Este quadro, ele se refere à posição do instrumento. Eu vou aqui pegar esta última seta, e eu vou movimentá-la aqui para baixo. Desta forma, todos os acordes são alterados. Eu, inclusive, aconselho que você só movimente acordes desta forma. Você posiciona ele, mais ou menos, onde de fato deve estar. E caso, por conta de algum elemento gráfico, você precise movimentar, você movimenta ele aqui. Veja só, quando eu movimento aqui, eu estou movimentando todos de uma só vez. Se eu movimentar ele aqui, eu estou movimentando só ele. Eu posso clicar nele aqui, e remover estes ajustes manuais também. Uma outra possibilidade interessante, é de você detectar automaticamente os acordes. Bom, agora eu criei uma melodia qualquer, e coloquei abaixo algumas notas de alguns acordes. E agora eu posso fazer com que o final ele detecte que acordes estão acontecendo aqui. Eu seleciono tudo, todo este trecho que eu quero detectar, e venho aqui em Plugin, Scoring and Arranging, e procuro aqui, Chord Análise. Então, ele vai analisar os acordes. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai dizer que vai colocar os símbolos dos acordes na pauta 1. Ele vai analisar um acorde, um acorde por compasso. E o que ele não souber, ele vai colocar, vai colocar, é, interrogação. Vou apertar OK. E ele já fez. Olha, ficou um pouco misturado aqui, só clicar aqui, ó. E aqui, toda essa outra parte aqui é mais, é, posicionamento. Então, eu posso reposicionar isso aqui, e eu consigo ver melhor. E ele detecta. Bom, detecta ainda com uma certa dificuldade, mas ainda assim, é algo possível de ser trabalhado. E você pode, inclusive, modificar uma coisa ou outra. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, inclusive, para sugerir outros vídeos. E este vídeo foi justamente uma sugestão de vocês. Abração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.